A palavra brain rot que descreve o dano mental causado pela sobrecarga digital foi escolhida como a palavra do ano de 2024 pela Oxford University Press, anúncio que foi feito ontem. A expressão é amplamente utilizada nas redes sociais, especialmente entre os jovens, para descrever a deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa causada, segundo os internautas, pelo consumo excessivo de conteúdo superficial e trivial online. A escolha, gente, reflete a forma como os jovens estão moldando e deturpando a linguagem, especialmente nas plataformas como o TikTok. Sabe o que é isso? Para traduzir isso tudo, é aquelas pessoas que ficam ali o tempo todo, fica ali gastando horas e horas vendo aqueles vídeos em looping, e looping, e o looping eterno. E fica ali, e fica ali, e vai, e vai. Você conhece alguém? Você é assim? Ah, ô João, conheço várias pessoas. Sabe o que é o problema disso tudo? É. E aí é falando assim, não é falando dos outros, não é falando da gente, tá? Claro. Como usuários de redes sociais. Quando você entra nesse loop, você não tem noção do tempo mais, você perde a noção completamente. Você já observou que você vai fazer alguma coisa, você fala assim, ah, vou entrar no aplicativo da farmácia aqui porque eu preciso comprar um remédio. Aí você abre ali, tem uma notificação, você fala, ah, não, só vou dar um pulinho aqui no aplicativo da rede social antes. Você nem lembra mais o que você ia fazer depois. Não compra o remédio, não abre o aplicativo da farmácia. Quando você assusta, você já passou ali 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora, você não dá atenção mais para o que as pessoas falam ao seu redor. Mas é verdade, gente. Isso é uma autocrítica também. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Eu tenho tentado ficar menos nas redes sociais porque é um negócio viciante. Você começa a ver esses videozinhos curtos aí, com coisinhas engraçadinhas. Aquilo toma conta da vida da gente, João, e a gente vai embora. Deixa eu te falar, eu não me pego não, sabia? É, eu sei, você não é tanto assim, né? Eu conheço pessoas, pessoas muito próximas que ficam ali, sim, nem conversa, né? Você vai trocar uma ideia ali, passa longe. Mas não me pega, Carol? E o termo, né, João? Brain Rot, você vai traduzir aí literalmente, você vai falar de um cérebro podre. E isso, isso é o, me chamou a atenção isso, Carol. Porque assim, e é realmente, porque você fica ali, você não trabalha a sua cabeça, você não trabalha ali até a comunicação com a outra pessoa. Você deixa de ler, você deixa de fazer uma boa leitura, você deixa de conversar, você deixa de viver, você deixa de olhar para a cidade onde você vive. É assim que funciona, você fica preso no negócio, é quase uma prisão.